Essa é a dinâmica que eu tava aguardando. Você tem quantos anos, Liminha? 18. Quantos meses? 1, 2, 3... 3 meses. Tá. 18 anos e 3 meses de vida, né? Apesar que tem um rojitinho de... Quanto você daria pra sua idade, Liminha? Eu me daria... Eu me daria... 15. É muito fofo. Só que isso pode ser um problema no amor. Ser fofo pode ser um problema. É por isso que agora nós temos um novo quadro chamado... Conversa com o Bad Boy. Vou preparar. Preparar? Boa. Esse rapaz aqui, ó. É o Liminha. Liminha, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Eu tô muito bem, e o senhor? Tô indo. Tô resistindo. Bom, me diz aí. Opa, tudo. O senhor, então, provavelmente, já que o Cid nasceu, teve uma relação com uma mulher, certo? É, normalmente é com mulher a relação comigo. Sim. E eu tô nesse começo, eu não tô ainda nem perto de fazer um filho que nem o senhor fez. Quantos anos? Mas estou. Quantos anos tu tem? Eu tenho 18. Hum, 18 é muito novinho. É, pra ter... Principalmente pra ter filho, né? Não. Depende da situação. Mas eu já tinha 30 e poucos anos. 30. Já tava cansado de rodar por aí, então eu falei, agora eu acho que é a hora de eu casar. Ah, mas antes o senhor rodava, né? Uh! Apitava bem. Agora... E em algum momento o senhor teve que escolher entre uma mulher e não outra, né? Ah, sempre. Isso acontece em direção. Claro, faz parte. Assim, a mulher também. Tem que escolher entre um e outro. Ficar vendo aquela dúvida. Mas você de sírio, uma hora de sírio. O senhor, quando o senhor teve aquele momento, eu tenho que escolher. Qual... Como é que foi a sua cabeça? Como que funcionou a cabeça do senhor? Ah, filha, eu já tava cansado de rodar. E a turma, minha turma, todo mundo casando e eu tava ficando sozinho no balcão. Então eu falei, ah, chegou a hora de casar. Aí eu decidi que tinha que casar. Apareceu a mãe dele. Entrosamos direitinho. E decidi casar. Não me arrependi. Mas não quase novinho também, não. Esperei um pouco pra casar, tal. Tem que analisar, ver direitinho. E o senhor analisou mais, assim, por fora ou por dentro? Vou te falar a verdade. Foi pelos dois lados. Por dentro e por fora. Ah, é? É. Mas principalmente por fora ou principalmente por dentro? Não, por fora. Você tem que ver a pessoa em si. Como ela age contigo. Os princípios dela, tal. E... Depois tem uma relação saudável, pô. Não pode entrar de cabeça numa coisa que você já tá vendo que tá muito agitada. Então é melhor cada um pro seu lado. E agora eu tenho... Se eu for pra escolher alguma decisão da tua vida. Eu tenho que escolher. É agora. Você não pode fugir. Você não pode sair correndo porque tem mais de não sei quantas mil pessoas te vendo. O que o senhor escolhe na pressão ou o senhor foge? Não. Na pressão nunca dá certo. Ah, é? Não, não. Esse negócio de pressão geralmente não dá certo. Tem que ser na calma. Não tem nada a ver, né? Não, não. Esse negócio de pressão é... Quem trabalha com pressão é a polícia. Pressiona o cara. Faz o cara confessar na marra. Ah. Ao contrário, você tem que ser na calma. Decidir. Você decidir. Analisar. Fala, bom, pra casar, né? Agora pra bagunçar é diferente. Ah, é? Pra bagunçar é só... É claro, pô. Pra bagunçar é... Você tem que ser duro, entendeu? Duro, senão não funciona. Tá me entendendo? Mas ao mesmo tempo carinhoso, bodoso, amável. Tratar com carinho. Duro por fora e mole por dentro. Não. Não fala em mole. Esse negócio de mole, tu perde ponto. Entendi. Você tem algum apelido? Tenho. Posso saber qual é? Gostoso. Quem é que te deu esse apelido? Ah, acho que não cabe agora, né? A dizer que... Tem que ter um apelido mais forte. Mais forte? É, mais forte. Mais... Por exemplo, ó... Eu, quando era novo, eu tinha dois apelidos. Tinha um que era casca grossa. Casca grossa. É. Pro donde eu morava e tal, tinha que ser meio durão. Já quando eu ia pra minha avó, que era outro bairro, aí me chamavam de veludo. Não sei porquê. Mas já ali eu era veludo. Deu pra entender? Mas não pode ser fofinho, menininho. Ah, não. Não pode. Tem que ser uma coisa mais durinha um pouco. Mas tem que ser duro, hein? Não pode ser mole. Tem que morder o picolé. É. Opa, falou em morder, aí já é meio complicado. É. Tu mora aqui em São Paulo? Moro em Curitiba. Você é curitibano. Sim, sim. Tá bom. Conheço Curitiba. Ah, é? O senhor nasceu aonde? Ah, eu nasci longe. Muito longe daqui. Muito. É do outro lado do Atlântico. Meu pai japonês. Ah, é? Eu sou? Nossa, era amigo do meu avô, então. Não. Ah. Ah, é?